O objetivo do Departamento Municipal de Trânsito é reduzir a velocidade dos condutores e assim diminuir o número de acidentes registrados nas vias urbanas. Fazer com que a população ande um pouco mais devagar, que eles desenvolva menos a velocidade, principalmente nessas áreas onde o asfalto está bem conservado e onde teve um asfaltamento novo. Todas as ruas e avenidas que foram asfaltadas estão recebendo os redutores de velocidade. O serviço vem sendo implantado em pontos estratégicos. Infelizmente, em alguns pontos que a gente vem implantando esse tipo de redutor de velocidade, em alguns dias a gente observa que tem uma, duas pedras arrancadas. Infelizmente, a gente não tem como provar nem dizer que foi alguém que arrancou, ou foi que se soltou pela cola, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil dela arrancar e se soltar. Mas assim, a gente vem tentando manter. Quando aparece uma pedra arrancada, a gente vai lá, coloca outra. A gente vai vencer pelo cansaço. De fácil implantação, as tartarugas, como são conhecidas, produzem melhores resultados que os quebra-molas. Este condutor aprovou a ideia. Ajuda muito bem para o trânsito, evita acidentes. Agora existe os que não respeitam, mas é muito bom, isso é muito bom.